A Casa Sofia, ONG que acolhe e destina animais de rua para doação deverá ser transformada em instituição de utilidade pública O projeto de lei que prevê este benefício à entidade foi aprovado na Câmara Municipal durante sessão ordinária A proposta foi apresentada pelo vereador Celino Fertrin A utilidade pública abre as portas para a ONG poder buscar recursos através de projetos junto ao município E a nossa proposta futura já é encaminhar para que ela possa também ter utilidade pública estadual para buscar recursos estaduais Quanto mais recursos poder ser envolvido junto a uma ONG como essa que é a protetora de animais, que é a exemplo dessa Casa Sofia Nós temos uma certeza de que muitos voluntários se envolvem para poder cuidar desses animais que muitas vezes estão abandonados gerando às vezes doença ou na verdade até a questão da multiplicação de animais de forma desordenada e a entidade tem como objetivo orientar tanto nas escolas como durante o município acolhendo os animais abandonados e destinando eles inclusive para adoção Então isso é carinho, isso é zelo e nós estamos proporcionando que ela possa se fortalecer cada dia mais através da utilidade pública A Casa Sofia é mantida por voluntários que são os colaboradores de dois postos de combustíveis aqui em Foz do Iguaçu Segundo a administração da ONG, cerca de 300 animais já passaram por lá A Sofia é a cadelinha que emprestou o nome à entidade Tudo começou quando ela foi adotada pela atual gestora da instituição em 2014 Na verdade a Thais, que é a diretora da Casa Sofia, ela resolveu adotar um animalzinho E aí nós adotamos a Sofia e nós moramos em apartamento, aí ela ficava sozinha o dia inteiro Nosso horário de trabalho é prolongado, passamos a levar a Sofia para o comércio As pessoas começaram a interagir com a Sofia, viram o nosso amor por animais e daí começaram a deixar animais Eu acho que os animais, eles sentem né, porque assim, por semana 4 ou 5 animais vão até o posto, abandonados eles param ali E a gente acolhe, faz os exames, dá as devidas vacinas e busca um varzinho para eles Para a entidade, a transformação em instituição de utilidade pública será um importante apoio ao trabalho realizado pelos voluntários Com isso a gente pode tentar ampliar a nossa atuação Hoje a gente atende muito poucos animais, nós ficamos no máximo com 12 Por quê? Porque nós não temos espaço físico, não temos verba Então com o apoio da comunidade, do poder público, a gente vai poder ampliar o nosso número de animais atendidos Agora este projeto será encaminhado ao Poder Executivo Se o prefeito sancionar, a Casa Sofia será oficialmente uma entidade de utilidade pública Na atual legislatura, a Casa de Leis tem aberto espaço para as causas dos animais Um dos parlamentares que tem trabalhado este assunto é Eliseu Liberato Foi aprovado este ano, por unanimidade de todos os vereadores O projeto de lei em conjunto com o vereador protetor Jorge e Eliseu Liberato No qual estabelece melhorias para os protetores de animais As entidades protetoras de animais Que trabalham e defendem essa situação junto ao município de Foz do Iguaçu Que é importante Também nos últimos dois anos fiz emendas impositivas Para aquisição de coleiras de proteção dos animais contra insetos E também castração de animais Neste ano de 2019 para o orçamento de 2020 Estou inserindo também como emenda impositiva Compra de ração para os animais Principalmente para as entidades de utilidade pública E para aqueles protetores de animais que não têm condições de adquiri-los E que fazem um excelente trabalho na nossa cidade de Foz do Iguaçu E também para a castração de animais Para haver um equilíbrio nessa questão dos animais E também coleiras protetivas dos animais em relação aos insetos De acordo com o presidente da Câmara O Legislativo estará sempre aberto Para dar atenção aos assuntos relacionados aos animais Esse projeto é um projeto muito importante Um projeto que vem a um encontro de utilidade pública Onde a Casa Sofia vai poder estar recebendo doações Tanto do governo do município de Foz do Iguaçu Tanto como do governo do estado Para você manter hoje uma casa de recuperação a animais Tem um gasto muito grande E eu tenho certeza que esse projeto vai vir ao encontro Dos animais e da Casa Sofia Música 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 Música